Nesses tempos em que a taxa de desemprego só aumenta, melhorar sua qualificação profissional pode fazer a diferença na hora de disputar uma vaga ou abrir seu próprio negócio. E foi pensando nisso que a Feira de Oportunidades do Senac instalou sua unidade móvel no Shopping Total em Porto Alegre para oferecer oficinas gratuitas de qualificação profissional e empreendedorismo. Aos 16 anos, filha única e com a mãe doente, Itaciara precisou aprender a empreender. Quando eu tinha 16 anos eu recebi minha mesada, que era 300 reais, comprei carne, comprei espetinho, comprei frango e fiz uma assadeira na frente de casa. E aí em seis meses eu consegui juntar 6 mil reais e consegui pagar a operação da minha mãe e todas as coisas. E aí com 16 anos esse foi o meu primeiro empreendimento e eu espero que daqui pra frente seja, que eu vou, quero empreender, seja melhor. A experiência foi positiva, mas agora ela quer mais. Por isso procurou a oficina de empreendedorismo do Senac. Aqui são dadas noções sobre como abrir um negócio. O empreendedor tem várias características, eu quero destacar duas. A primeira é a capacidade de planejamento, porque quando a pessoa almeja colocar alguma ideia em prática ela precisa primeiro planejar, então é fundamental que a pessoa planeje cada passo a ser dado e depois comece a testar essa ideia, comece a experimentar isso e aprender com o mercado. A oficina faz parte da Feira de Oportunidades do Senac, que acontece durante toda essa semana. A feira é voltada para quem está em busca de trabalho, como Camila, recém-formada em psicologia. Eu sempre tive vontade de empreender, sempre vi na minha família que meu pai empreendeu e tudo mais, mas também me vi meio encurralada pelo mercado. Pensei que seria uma saída também para iniciar a minha carreira profissional. As atividades acontecem nos 60 pontos do Senac em todo o estado. Só em Porto Alegre são oito unidades. Todas as atividades, workshops, oficinas são abertas ao público. Basta trazer um quilo de alimento não perecível. E são muitas as atividades. Liderança, educação financeira, primeiros socorros e até como fazer selfies. São oficinas rápidas, são cursos rápidos para identificar e mostrar que é necessário qualificação para estar preparado para o mundo do trabalho de hoje.